O que é o Encontro de Enfermeiros? O que é o Instituto de Formação da Associação das Irmãs Hospitaleiras e que hoje é uma escola de enfermagem da Universidade Católica, pareceu-nos importante pensar um bocadinho no ensino da enfermagem e estamos aqui. Queria agradecer a todos que aceitaram o nosso convite e para começarmos formalmente temos connosco o Sr. Professor Castro Caldas, que alguns conhecem, muitos conhecem, quase todos conhecem, para nos dar umas palavras de boas-vindas a todos, sobretudo aqueles que pela primeira vez estão na Universidade, na qualidade de diretor do Instituto, para abrir formalmente este encontro. Nós sempre gostamos de trabalhar com os médicos e é muito importante que esteja aqui o Sr. Castro Caldas para abrir o encontro, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Margarida. Cumprimento todos e, naturalmente, primeiro os dois responsáveis do Instituto por conduzir os trabalhos da enfermagem no Instituto de Ciências da Saúde. Eu devo começar por dizer que me sinto honradíssimo por estar aqui, julgo que estou em clara minoria em relação do ponto de vista profissional, mas sempre defendi que nunca pensei a organizar nada em termos de formação de profissionais de saúde que fosse secretário. Portanto, aquilo que eu gostaria de ter um dia era uma escola de profissionais de saúde, onde todos se sentassem à hora de café, à volta da mesma mesa, para depois irem discutindo o que é que vão fazer na vida, como os alunos devem fazer, para perceberem como é que as várias profissões se integram neste capítulo difícil. Devo dizer-vos que, durante 30 anos, convivi com a enfermagem como profissional, no Hospital Santa Maria, e com o ensino da medicina, também na Faculdade de Medicina de Lisboa. Aceitei este desafio da Universidade Católica, dado que, de facto, já em tempos de carreira já tinha chegado a um sítio que não tinha muito mais o que fazer do que zangar-me com as administradores hospitalares, ou zangar-me com outras pessoas, não era que aceitei este desafio de tentar organizar qualquer coisa. E logo desde a primeira hora, estava já em cima da mesa a hipótese de termos também a enfermagem e do modelo do ser ensinar profissionais de saúde nas várias áreas. E foi com enorme satisfação que foi possível integrar rapidamente, não foi no primeiro ano do Instituto, o Instituto apareceu em 2004, a Escola de Enfermagem entrou para a Universidade em 2006, portanto, dois anos depois. Portanto, não foram dois anos de conversações, porque foi mais rápido, conseguiu-se mais rapidamente o acordo. E desde então, tenho vindo a acompanhar com enorme gosto e a aprender como é que se ensinam enfermeiros e como é que as coisas se desenvolvem. É importante estarmos ao pé uns dos outros para perceber como é que as coisas acontecem. E perceber que o que é que tem vindo a acontecer na profissão de enfermagem, agora vista por fora, não vista por dentro do vosso ponto de vista, portanto, do meu ponto de vista. E perceber que tem havido, de facto, uma evolução em termos de investigação científica, que faz com que todo o ensino está hoje alicerçado em princípios científicos e bem organizado, e que é possível ter hoje um corpo docente já com credenciais académicas fortes e bem estabelecido no país. Isso, eu julgo que tem sido aqui, bem decidido, da professora Maria da Vieira, depois, mais tarde, apoiada pelo professor Sérgio. De facto, têm sido uns lutadores incansáveis pelo projeto de desenvolver-se na Universidade Católica. E nós não temos feito mais do que apoiar e talvez incentivar um bocadinho, não sei se o suficiente, mas pelo menos perceber e compreender o que é que tem sido este projeto, este processo de formação. E, portanto, é com enorme gosto que agora vos recebo aqui nesta casa, do Instituto de Ciências da Saúde, da Universidade Católica, dado que é o único instituto que é nacional, e, portanto, eu estando em Lisboa, também estou aqui, estou em Aveiro também, que são os polos da Universidade. em Viseu, digo, em Aveiro, não, em Viseu, e, portanto, estou aqui para vos receber e para pedir que se sintam bem e que façam uma discussão boa e produtiva. Muito obrigado, professora Maria da Vieira. Passo-lhe a palavra, então. Obrigado. Obrigado.